Esse acidente foi registrado na tarde de sábado, na esquina das ruas José Tato, com Martins Afonso de Souza, no bairro Fraron. O corpo de bombeiros atendeu a ocorrência, conduzindo o motociclista para o pronto atendimento, com ferimentos moderados, mas sem risco de morte. Danos materiais de pequena monta no Fiat Uno e grande monta na motocicleta, que ficou praticamente destruída.